O Teatro Municipal lança hoje a temporada 2019-2020 e irá apresentar, como é tradição, a programação entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. Na temporada que está agora prestes a terminar e pelos dados que já detemos para as próximas duas semanas, que são as últimas destas temporadas, o Teatro Municipal do Porto ultrapassará os 120 mil espectadores e número de público nos seus espetáculos e atividades. Isto é um aumento de cerca de 15% em relação à temporada passada de 2017-2018. Estes números significam assim que entre setembro de 2014, data da reativação do Rivali do Campo Alegre enquanto teatros municipais e o final da presente temporada terão passado pelo Rivali e pelo Campo Alegre mais de 570 espetáculos, cerca de 4 mil artistas, entre coreógrafos, ensinadores, intérpretes e as suas equipes artísticas e quase 600 mil espectadores. São números dos quais nos orgulhamos pelo que representam. Queria deixar aqui uma nota porque ao fim destes cinco anos já o podemos dizer. A ideia preconcebida que havia quando este teatro deixou de ter produção própria, de que não havia público, que isto era só para alguns, a cidade conseguiu desmentir isso. Não fomos nós, foi a cidade. E isso deixa-nos também um alerta para o futuro para que não voltemos a ter dúvidas sobre aquilo que é a ligação que o Porto, os seus cidadãos têm com a cidade, com as artes performativas. No que diz respeito à programação artística, entre setembro de 2019 e fevereiro do próximo ano, serão apresentados no Teatro Municipal do Porto cerca de 65 espetáculos, ainda sem contabilizar espetáculos a serem anunciados posteriormente e inseridos em festivais como o Fórum do Futuro e o Porta Jazz, num total de 138 apresentações. Destes 65 espetáculos, 11 serão espetáculos internacionais, dos quais 10 com estreia nacional. 31 serão espetáculos de companhias e estruturas que trabalham a partir da cidade e 24 serão coproduções de raiz, 15 destas realizadas com companhias e estruturas que trabalham a partir da cidade. A história recente do Rivoli, o palo central do Teatro Municipal do Porto, tem demonstrado que um teatro público, enquanto local simbólico de democratização cultural e de serviço público horizontal, é muitas vezes reivindicado por quem a ele tem direito. Foi assim, a 15 de outubro de 2006, quando algumas dezenas de espetadores decidiram ocupar o Rivoli, a quando a última récita da programação em curso e antes da privatização anunciada. Foi assim também que, a partir de setembro de 2014, o público regressou e ocupou o seu Teatro Municipal, após anos de espera pela sua reabertura. O que nos ocupa hoje? Que lugar deve um teatro ocupar nos dias que correm e que vozes, urge nele, escutar? Estas e muitas outras questões ditarão os diferentes modos de ocupar, presentes nos próximos meses e unem a programação pluridisciplinar que será apresentada no Rivoli e no Campo Alegre. Ocupar toma então diferentes significados e dá o mote para a temporada 19-20 do Teatro Municipal do Porto. Em abertura da temporada, a ocupação é feita de forma festiva, celebrando os 5 anos passados desde o programa o Rivoli já dança, em setembro de 2014. Também será nos próximos meses que acolheremos importantes projetos para a cidade que o Rivoli e no Campo Alegre montam os seus Quartéis Generais. O Teatro Municipal do Porto, para além da sua programação própria, acolhe vários festivais que marcam o ritmo cultural da cidade. As formas animadas do FIMP, Festival Internacional de Marionetas do Porto, os Dias de Refação do Fórum do Futuro, a novíssima Porto Design Bienal ou o Festival Porta Jazz, que comemora connosco a sua décima edição. Os festivais de cinema também já não prescindem do Rivoli para se apresentarem ao público, o Queer Porto, a Festa do Cinema Francês, o Porto Postdoc, o Indy Junior Alliance ou o Fantástico Porto. E aí